Vamos no edifício, a gente zerou o primeiro do edifício, vamos continuar no edifício Mas é insano, quer jogar no insano, joga aí, eu não jogo não Quero diversão e desafio, não quero passar raiva 100% Prólogo, lembranças, memórias E estamos de volta, finalmente hoje em aula em fira, a primeira ministra Jim comemorou o 25º aniversário do final da Guerra Locust Hoje somos honrados pela presença de duas gerações de homens e mulheres que enfrentaram todos os perigos Que lutaram nas batalhas que nos tornaram o que somos hoje Incluindo o conflito mais crucial das guerras do Pêndulo Os Campos de Asfo Santiago! Vou culpar você do discurso inspirador, soldado, sabe o que fazer Sim, senhor Jack, vamos lá Aí é piloto Derrubamos aquelas torres, cortamos as comunicações e invadimos o laboratório Se o comando quer um martelo, daremos um martelo ao comando Certo, andando Andando nada, pausando Só um segundo aí Áudio Vou dar uma baixadinha aqui Legendas Então, eu estou confundindo Eu estava achando que o 4 era o Judgment Mas eu acho que o 4 não é o Judgment Porque eu joguei o Judgment O 4 eu acho que é outro Gears Eu não joguei esse aqui também, velho Tá alto pra porra ainda, velho Abaixei, mano Caramba Calma aí Uma chance de pegarem esses diagramas E assim que desativarmos as trocas de comunicação A base inteira ficará isolada Sim, senhor Cuidado, Ides Mano, eu abaixo o jogo, mas não fica abaixo, cara Que que é isso? Vai cima, Matheus Belo tiro Esse aqui é o... Esse aqui é dublado pelo zangado É isso que que é o zangado? Lançando granada de fragmentação Ah, mano Mano, ele ainda está alto pra caralho, velho Calma aí, jogo Calma aí, eu quero me ouvir e ouvir o jogo, velho E aí, Gol Derrubem eles, de pressa Bramei a bala aqui, bicho Caiu, caiu, caiu YOLO, YOLO Ai, caralho Espera, ai, caralho Calma aí, cover Deu certo É isso aí, soldado Deu certo Boa, galera Pressionem, a torre está ali Vamos, o Major está esperando Vai, sentes Ih, eu estou com a lança retro, mano Achei que estava com a lança normal O cara está me acertando no cover, velho Super, malafolka Vamos, a torre está logo adiante Limpador, verde-1, se aproximando da fogueira Entendido, verde-1 Que tem a troca, continuamos rendidos Ok, estarei um explosivo naquela torre Vou instalar, vou instalar Explosivo pronto Limpador, nosso fósforo está aceso Entendi Vamos acender nosso fogueira em 3, 2, 1 Agora a base está cerca, sorda e morta Além disso, também vou enviar nossos fogueiras no curso, Santiago Vejo você no laboratório O laboratório fica depois do portão de segurança, vamos Nem os de metralhadora, vamos nos defendir Vocês dois, fiquem com a esquerda Beleza, beleza, beleza Cadê o morteiro, velho? Peraí Peraí O morteiro Não deixe que eles se cercarem, é em frente Cover to cover, cover to cover Eu não tenho granada, eu gostei tudo Cadê a granada? Aqui Granada de fragmentação Peraí Nossa, a porta está estufou A porta está estufou com a granada Vocês dois estão com códigos de segurança Acione aquele portão Pipipu Pipipu E com isso a operação foi oficialmente retomada Vamos Eu não sei de quantas pessoas eu co-op, viu, gente Mas se vocês quiserem baixar aí O 4 e o 5 O 5 vai demorar um pouco ainda Entramos no laboratório, pegamos os planos e caímos fora E o que esse martelo da aurora faz? Ele vence a guerra E se fizermos nossa parte, todos os sistemas serão destruídos E os cientistas índios receberão uma oferta irrecusável Certo, entramos, vamos Calma aí, bicho Peguei a arma errada aqui, velho O laboratório está ali, acabe com eles Ai Acabe com eles Ah, eu ia dar um acertouro no cara, velho Não foi Brincou Ae, obrigado, velho Não foi o acertouro, mentira, velho Mande-os embora Certo, entramos, precisamos nos reencontrar com o Major, vamos Vamos Opa 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 Pô, foi o que eu falei, velho Ai, caralho, me ajuda Prega essa Toma um tiro de 12 aí, vacilão Peguei Peguei ele Boa Continue assim Tá pra onde? É agora, é agora Eita, esse podia gravar no meu pé aqui, velho Derrubaram aqui, velho O que é que vai? O laboratório está livre, Wachon Eu tenho dois olhos, soldado Agora vamos pegar os planos Cara da putaça, velho Sai da frente, soldado Parece que os cientistas das Indies não estão a fim de nos ver Ah, vá O cara chegou o Batman, velho Gears, atenção Se não voltarmos em 10 minutos, abortem a missão e caiam fora daqui Ok, Santiago, hora de conhecer nossos novos amigos Estou com você, Wachon Logo o Batman abriu a porta pros caras, velho Qual onda? Indies, a esquerda Segurei ele Pode deixar Lançando de análise Que as 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 para o Brasil Eles estão vindo pela direita Mantenha a posição Ou mirazinha ruim desse negócio, velho O cara não morre 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 Você vai morrer sou eu, Wilson Ae, velho! Caramba! Não deixe passar! Subi daqui, meu! Subi daqui! Caramba! Vai pra onde? Vai lá e já volta! Descarregando! Tá limpo! Melhor torreto do Brasil aqui, meu! Controle! O pacote está seguro! Limpador! Prossiga até a praia para extração do Marvin! Ah, bacana! Bom plano, bom plano! Corre e sai daqui! Bom plano esse! Os pacos estão em frente! Continue andando! Merda! Não consigo enxergar! Parkour! Eu morri, velho! Eu morri, velho! Controle! Atenção! Desvia a rota do comboio do coronel! Desculpe, Cabo! Estamos quase chegando! Negativo! Negativo! Negativo, controle! A casa dos soberanos é a zona vermelha! Caboquinha! A cidade inteira é zona vermelha! Grande carecão do primeiro jogo! Entendido, controle! Vamos, Gears! O comboio do coronel Hoffman vai precisar de proteção! Carro! Vamos chegar atirando! O afilado, controle! Opa! Aquele é o comboio! Cuidado! Cuidado! Vou morrer! Vamos! A gente tem que cuidar disso! Joga a granada não! O cara tá ajoelhado, né? Finalização, finalização! Muito melhor que no Gear Pet! A satisfação é maior! Abre o fogo! Abre o fogo! Abre o fogo! Não consigo perigo! Armas não funcionam naquela coisa! Precisamos de algo maior! Cabo, o martelo da Aurora está naquela forma! Ok! Soldado, busque o martelo! Tô buscando! Tô buscando! Tô na busca! Tô na contenção aqui! Cadê o cover? Cadê o cover? Estamos com o martelo! Caralho, velho! Cadê o cover? Eu te respondo minds do Caret. O que que a gente deve sair? Cadê o cover? Cadê o cover aqui, gente? Nossa, gente! Visto, capitão! Visto, soldado 6! Visto, soldado 6! Visto! 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 Não conseguem! Visto! Serviu, eu quero esses guerreiros! O barulho que eu gosto de fazer esse jogo é muito bom, mas ainda está alto pra caralho, eu já baixei pra cacete o jogo, está no 4 Já jogou esses jogos aqui? Estou na dúvida se é o Judgment, se for o Judgment já joguei, mas não está aparecendo não Está recuando, bom trabalho estudado Brabo Deberou o perímetro Merda, eles estão resistentes Merda, ele voltou Então queima ele de novo Eu vou morrer velho Pô time, cadê o cover aqui mano, dá o cover Eu vou ter que matar o cara né velho Não tem cover Eu vou ter que matar o cara né velho Queima 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 Subou pra gente né velho Ah cara, isso é ruim Certo, ouviram o cabo, não deixem eles entrar Se estão vindo em nossa direção, use o martelo Entendi Cuidado Façam com que recuem Vamos precisar de reforços porra Não vai rolar Não vai rolar, continue lutando Cadê o voo Cadê o voo Cadê o voo Isso é loucura Não deixem que se aproxime da porta De que jeito né filha Próximo Tomando tiro lá do boomer Ei Me ajuda, me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Fecha a comida Vamos, quem vai ser o próximo Ah merda O que é que ela foi? Não sei mas vamos matar Não interessa saber, enfrenta ele É então velho Puta merda, você não conseguiu Mais um Tem mais um Queima ai meu irmão Queima ai meu irmão Ai ta de sacanagem com a gente Ai ta de sacanagem Ai ta de sacanagem O dia da emergência mereceu esse nome Como muitos de vocês Eu era só uma criança na época Foram tempos sombrios e terríveis E não havia nada Que garantisse a nossa vitória A parte do zangado O zangado não é do Gears of War 5? Esse é o 4 Catapult Cuidado Eu sei que são médicos Mas precisamos de todos na muralha Vamos de suporte Vamos de suporte Levante o soldado Esse aqui, esse aqui Tá bem senhor? Não vou subir não Pera, eu tô com a lança Pegando a munição Roubei a arma de alguém, foda-se Calma aí tio Abra caminho com a motosserra E suba naquela muralha Puta que pariu Ih, olha o zangado Calma aí zangado Eita porra Caraca, o cara roubou minha kill Nossa, roubou minha kill O cara roubou minha kill na caruda Vamos limpar o pátio Não deixe que ninguém mais sua Pô, eu fiz o outro trabalho O zangado Esse cara roubou nossa kill Meeeeee De que jeito? Ah merda, eles estão por toda parte Vamos lá Não deixem eles subirem De que jeito? Peguei eles Porra, eles não param de vir Eu acho que esse aqui não é o J.O.D.M.T. não, gente Então esse aqui eu não joguei não Pô, um buraco Vazou, vazou, vazou A esquerda está aberta Vá lá e me empolgar Aperta Vamos guia Desderrubem eles Morreu Morreu Fogo no buraco Fogo no buraco Saiam da nossa muralha Seus putos escamosos Seus putos escamosos A gente cuida desse lado Vá até a outra ponta Eita Pera, que outra ponta? Tem outra ponta? Não tem outra ponta não, meu filho O cara ali está Não, vai levantar não Cadê minha kill? Ah, velho Roubaram minha kill de novo Ai, 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 ai Pô, velho Roubaram minha kill de novo, mano Fiquei triste agora E ai, cadê? Beleza? Só porque eu queria executar os caras, velho Só para o outro lado Me ajude o Victor Vamos, Gears Derrubem eles Tem que ir para o outro lado, né, velho Vem se eu morro no processo Eu tenho que ir para o outro lado Ajuda Pega você Pera 12 Pulei, pulei, pulei 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 Me ajuda, levanta Levanta, levanta, levanta Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda aí, tio Tancar essa aqui Ih, me ajuda, tio Me ajuda, tio Tô tomando hit kill dos caras aqui, velho Ai, caralho Tio É, então Cadê o cara que tava aqui Obrigado De novo Round 3 É, agora foi, agora foi É, então Tem outro cara ali ainda Calma aí Ok, alguém sobe naquela torreta e manda chumbo lá pra baixo Pode deixar, senhor Lá vai chumbo Não tô nem mirando Tô largando o dedo Eita Vindo um brumaco Vá no fundo Se a arma não esquentasse eu te ajudaria, meu querido Mas ela esquenta Já sei, já sei, já sei Pega a arminha aqui no chão Aqui, aqui Dá-me no outro De jeito que eu vou matar dois brumaco Deu pra caralho Meu Desiste, desiste Só dá cal e desiste, meu amigo Não tem o que fazer, não Que isso Que isso, o ressonador Mas superando qualquer expectativa O maravilhoso grupo de soldados Liderado por Marcos Filmes Finalmente conseguiu acabar com a ameaça dos locustes Ele conseguiu Gostaria muito que o Sargento Fênix estivesse hoje aqui conosco Eu também Parem e pensem nos homens e mulheres cujos sacrifícios garantiram a nossa sobrevivência Graças a eles, fomos tirados do caminho da extinção Construímos uma nova prosperidade O mundo que a nova CGO assegurou não conhece guerra Nem sofrimento É um mundo de segurança De família Um mundo finalmente em paz Só que não Gears of War sem War Até parece Eu tava jurando que era o Judgment, e não é Porque esse cara parece muito Bear mais jovem Mas não é Eu não joguei esse aqui então Sabe como esse carinha começa? Tentando sobreviver Verdade Mas se sobreviver E a maioria morre Ele acha um jeito de mudar A pequena larva se torna uma crisálida E lá dentro Ela se destrói E se reconstrói Mudando sua cor Sua forma Ela ganha asas Garras Rasga seu casulo pra sair E então Se transforma em algo novo e lindo Não devia ter vindo Nem gasta saliva JD Essa aí É filha da mãe dela Ela é mesmo É meio difícil ser filho de alguém A invasão Ele tá jogando pro... Sobreviventes Ah, sem alarmes Muito obrigada É Com certeza Eita É o Mad Max Mad Max Chegando aí Microsoft Studios Que não colocou Gears 2, 3 e Judgment no PC Apresenta Com a The Coalition Tá ficando apertado Tá ficando apertado Tá ficando apertado Engrenagens da guerra Quatro Ou... É isso aí Nem todo mundo sabe fazer um drift de cavalo Chegaram ao acampamento Não vou deixar o feioso Vai Pô, você não é o nome de cavalo de feioso, maluco Você quer morrer, velho? Cavalo é mais bonito, velho Você vai falar dela como um bicho feioso, mano? Tomei um cano na cara, velho Merda, temos que passar por aquela cerca Tá, vem É, mas como? Não há um portão Então vamos ter que derrubá-lo Vai abrir aqui, ó Derrubar com o que, bicho? Nossa, tá me dando negócio essa cena aqui, velho Com quem que você liga, eu derrubo o jogo? Ei, esses canos talvez funcionem! Vamos ver os canos que podem ser deslocados O que tem necessidade de ver? Vem, só até jogando o cano O que é que eu tô atindo no barril Pra soltar a destruição Puta merda Aí eu não tava esperando, realmente Eee, martelo da aurora da natureza Ficaremos seguros aqui Ah, é? Defina bem Então morremos na hora? Nossa Que beleza Beleza?